Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou jogar o jogo que vocês escolheram. Por incrível que pareça, tem uma oferta do Covid pra ganhar diamante do jogo que vocês escolheram, que é o My Café. O My Café foi o jogo mais pedido, teve muitas outras sugestões ali, fiquem tranquilos, eu vou deixar todas as sugestões guardadas para os próximos vídeos, mas o My Café foi realmente o mais pedido, como vocês podem ver. Eu não vou mentir, eu já joguei esse jogo antes, mas eu joguei bem pouco quando eu tava fazendo aquele jogo de gerenciamento que eu falei pra vocês, vou deixar o link dele aqui, eu baixei um monte de jogo de gerenciamento e joguei, e acabou que o jogo que eu fiz não teve nada a ver com essas coisas que eu tava procurando, mas enfim, o My Café, assim, eu jogo outro jogo de café, que é o Café Lante, não tem nada a ver com esse aqui, porque esse aqui tem pessoas bonitinhas, tem clientes, tem toda uma historinha por trás, e o Café Lante é muito mais tipo, ah, toma teu café aí. Enfim, vamos começar. Maravilha, você abriu um novo café, meu nome é Anne, eu posso lhe ajudar a entender como tudo funciona por aqui. Nossa, gente, ela ficou feia depois que ela foi ali. Comprei uma bancada, posso pôr minha bancada aqui? Que lado que eu coloco minha bancada? Ok, bancada e balcão. Calma, gente, deixa eu mover. Tá, eu entendi, a bancada é onde eu vou construir as coisas, e o balcão é onde as pessoas vão sentar. Seu primeiro cliente está chegando, não, 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 não. Tá, eu preciso falar com os clientes, então. Só deixa eu organizar isso daqui antes do cara chegar. É muito mais tipo, amigável, eu tenho que conhecer as pessoas que eu vou atender, vamos aqui falar com ela. Parabéns por abrir seu novo negócio. É, o meu novo negócio tem quatro móveis, enfim. Eu passei rapidinho ali, ela falou que gosta de sorvete de baunilha e que é um chá. Ué, eu posso falar com ela de novo? Oi, por que você parece tão triste? Eu gosto de sorvete. Ai, eu também. Ela gosta de sorvete. Bom dia, agora nós servemos sorvete de baunilha. Meu Deus, eu falei com ela três vezes, no mesmo dia, como se eu nunca tivesse falado com ela na minha vida. Isso é muito estranho, né? Eu simplesmente amo sorvete, mas meu namorado Ben não gosta. Vim com ele algum dia, talvez ele mude de ideia. Ótima ideia, vou trazer ela aqui e virei mais vezes também. Eu realmente gosto desse lugar. É muito aconchegante, né? O meu café, porque ele tem, tipo, três coisas. Ah, mentira, eu tenho cinco agora. Ué, pera aí, ela vai fazer as coisas sozinha daí? Eu posso ampliar o meu café, tipo, depois? Ô, que demora, vai mais rápido. Eu quero organizar isso daqui. Nossa, eu ganhei uma moeda por servir café pra ela sair de brincadeira comigo, né? Opa, eu tô no nível um. Ai, tem missões. Eu adoro missões, gente. Eu acho que isso é uma das coisas que faltam no COVID, além das missões e os 28 desafios. Falta mil. Quanta gente! Eu vou ter tudo isso de cliente? Meu Deus, é muita coisa. Ok, ótimo. Nosso café atingiu um novo nível e significa que teremos nossos clientes. Compre o balcão extra. Vou comprar, mas eu não vou por aqui, porque eu não gostei desse local. Eu quero mudar esse local. Eu mudei de local e tirei a menina sentada. Desculpa. Bom dia, senhora. Por favor, me chama de Margaret. Sabe? Eu já estive em alguns melhores que saem lá. Tô nem aí. Tô nem aí. O que você gosta de comer? Cupcakes. Você não tem medo de ganhar peso. Ai, tá bom. A gente vai colocar cupcakes. Compre uma vitrine de cupcakes. Eu vou colocar mais uma bancada. Sai daqui, miga. Meu Deus... Gente, eu quero colocar a bancada aí, por favor. Ah, obrigada. Agora a vitrine de cupcakes. Ó, eu vou gastar 85 pra comprar essa vitrine. Quanto eu... Eu vou ganhar um pelo chá e quanto pelo cupcake? Excelente. Você sabe que os cupcakes e os homens têm em comum? Um nunca é o bastante. Ó, de novo. Eu tenho que falar com o cliente, tipo, 30 vezes. Como se fosse a primeira vez que eu vi ela. Não tô entendendo. Ai, meu Deus. Subi pro nível 2. Sem querer, cliquei na tela. Abre o cardápio. Ah, olha só, meu Deus. Eu adorei esse jogo. Eu posso ajustar o preço dos meus itens. Eu não vou vender um cupcake por 1,70. Por quê? Gastei muito dinheiro naquela máquina, entendeu? Sorvete e milkshakes. Tá muito barato esse sorvete aqui. Chá pode ser um. Não tô nem aí. Pode ser um. Só porque as pessoas normalmente sempre pedem chá, né? Olha, eu tenho uma máquina de café expresso agora. Então eu tenho que pôr mais uma bancada. E colocar a máquina de café expresso. Ninguém me pediu isso. Agora eu que tô mandando no meu jogo. Acho que acabou. O tutorial... Ih, não tem dinheiro. Putz. Ah, tem um cara aqui. Ok, eu tenho que clicar nele. Ah, não. Ele vai entrar automático. Entendi. Até agora o que eu estou achando desse jogo, né? Eu tô achando ele muito lindo. Muito bonitinho, assim. Muito bem feito. E essa pira dos clientes e de preço são bem legais, na verdade. Eu acho legal esse negócio de cliente. Que torna o jogo bem mais real. Eu posso clicar no cliente aqui. Pega um cupcake da vitrine e entrega pra ele. Aqui está a ser pedido. Ah, mas eu vou ter que fazer isso com todo mundo? Sério? Gente, ele me deu diamante pra eu gastar diamante. Sério. Tudo bem. Vou gastar. Agora eu tenho café expresso. Porque o policial mandou. Ah, tá. Achei que não ia passar de nível. Vamos chegar ao nível 10 nesse vídeo aqui. Speed run de My Café. Tô brincando. Tá. E como que eu posso comprar? Nossa, tem muita coisa que eu posso comprar agora. Refrigerador para leite, máquina de café americano, televisão. Ó, chegou mais um cliente aqui. Vamos conhecer ele. Boa tarde. O que você gostaria de pedir? Cupcake, chá, sorvete e baunilha. Não é apenas o café. É tudo. É como se estivéssemos entrado em um tipo de programa. Sim. Você é um personagem no jogo. Eu sabia. Como você pode vencer? Construir o melhor café. Nada a ver. Fica todos os pedidos dele ali. Tipo, tudo que eu dei pra ele tomar. E ele come. Nossa, que bonitinho isso. Sério. Olá, o que eu posso fazer pra você? Chá em inglês. Eu preciso pôr um refrigerador. Eu vou pôr tudo aqui perto dela pra ficar fácil, né? Dela pegar as coisas. E aí, como é que eu faço? Toque na máquina de chá. Toque no leite. Chá em inglês. Ah, tá. Deixa eu... Eu quero entregar pra ele o meu chá. Eu recebi um presente. Opa, dinheiro. 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 E diamante. Obrigada. Mary, que bebidas você mais gosta? Café com leite gelado. Ok. Mas o que eu faço com esse chá em inglês aqui? Café com leite gelado. Que demais. Nem sabia disso. Ok. Três coisas que eu adorei desse jogo. Os clientes. A economia. E essa pílida de eu poder combinar itens pra servir um item novo. Olha, eu combinei o chá... Não. O café com o leite com sorvete. E eu fiz café com leite gelado. Sensacional. Gente, basicamente eu tô fofocando aqui com as pessoas sobre as outras clientes. O que eu acho assim, né? Nossa, eu tô cheia de missão pra fazer. Mas eu não gostei desse estilo de missão. Tipo, tem uma missão pra cada cliente. Por que que eu não tenho... Tipo, tem um livrinho ali. Por que que eu não tenho um lugar só pras missões que eu tenho que fazer, sabe? Isso é uma coisa meio estranha. Ok, eu preciso comprar uma televisão e eu vou receber diamante pelos comerciais assistidos. Eu vou pôr aqui a TV. Ih, não dá. Vixe, eu vou ter que mudar tudo o meu café, eu acho. Pra as pessoas poderem assistir. Vamos arrumar isso aqui. Ó, ganhei já diamante. Gente, já coloco essas coisas. Calma, que eu vou ter que reorganizar meu café. Vamos mudar isso aqui de lugar. Ué, mas acabou meu sorvete, acabou meu cupcake e agora? Ele pediu sorvete, eu tô com sorvete na mão. Por que que eu não posso dar pra ele? Duplo expresso é feito com duas xícaras de expresso. É, isso daí dá pra saber. É, eu tô um pouco confusa porque eu fiz o expresso duplo, mas o que que eu faço com isso agora? Eu jogo fora? Daí eu não entendi. Ou ele não joga fora, ele volta pro lugar que ele veio. Ok. Nossa, já cheguei no nível 4. Eu vou chegar no 10 e vou ganhar a minha recompensa de 500 diamantes. Ok, basicamente eu tenho que conversar com os clientes, fazer algumas fofocas, pegar outras fofocas, criar uma amizade com eles, ver o que eles gostam e dar o café pra eles. Não é só você ter o seu café, não é só a parte administrativa ou a parte de dinheiro. Também tem a parte social do jogo, né? Assim, eu gostei do jogo, com sugestão eu vou chegar até o nível 10 pra poder ganhar os diamantes. Se vocês gostarem, eu posso fazer outro vídeo, começar uma série do My Café. E foi esse vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever. E daqui dois dias, sai o próximo vídeo de COVID. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho